1. Introdução Estamos inseridos em uma cultura que favorece a transparência e, ao mesmo tempo, a não garantia da proteção da privacidade dos indivíduos no ambiente digital, constituindo um dilema central do mundo contemporâneo. O hábito de compartilhar, quase, tudo sobre a sua vida particular corresponde ao chamado oversharing, o abuso do fornecimento de dados pessoais nas plataformas de mídia na internet. Este super compartilhamento se intensifica com a utilização em massa de aparelhos celulares e outros dispositivos móveis aos quais se tem mais acesso hoje, pelo crescimento da classe consumidora, favorecido pelo barateamento do acesso à internet. P2 Percebemos, assim, que as interações entre as pessoas no ambiente virtual se intensificam, atingindo patamares nunca antes alcançados. A vivência digital atinge hoje, segundo as análises da história da rede mundial de computadores, o contexto da chamada web 2.0 ou semântica, em que o foco é, justamente, a possibilidade de oferecer uma plataforma onde haja maior interação entre os usuários da rede. Hoje, qualquer indivíduo com acesso à internet é potencialmente um emissor e exceptor de conteúdo informacional, tarefa que antes era exclusiva do profissional jornalista. P2 Segundo Rafael Capurro, 2009, isto representa a liberação do indivíduo para poder expressar-se autonomamente, sem recorrer a um intermediário. Entretanto, acreditamos que este cenário torna mais difícil identificar, reconhecer, discutir e apontar possíveis caminhos de resolução dos problemas éticos. Para fundamentar teoricamente o presente estudo, realizamos uma discussão a partir do aporte bibliográfico no contexto da ética da informação, a fim de interrelacionar e discutir três segmentos teóricos que estão no centro dos dilemas contemporâneos, o conceito de privacidade, a ética informacional e as redes sociais. P2 A valorização A valorização da ideia de privacidade na ética informacional é caracteristicamente um valor moral que predomina nas culturas ocidentais, imbricada com os ideais democráticos que defendem os princípios de autonomia e liberdade. Quando adentramos as esferas políticas locais, percebemos o conjunto de problemas evocados pelo campo da ética no território das políticas de direito social e na participação cidadã-crítica. Exemplo direto disto está na relação entre a atuação do Facebook e a Constituição brasileira, dentre outros confrontos éticos entre mercado, Estado e sociedade na contemporaneidade. P2 Os discursos por trás da ética informacional, motivações da reflexão a partir de cartas constitucionais, projetos de revisão e declarações internacionais. Os dilemas em torno de questões para além da privacidade, como confidencialidade de dados, censura, direitos do autor, liberdade intelectual versus direitos de cópia, copyright, entre outros estudados pela ética informacional, são especialmente preocupantes para os profissionais da biblioteconomia e ciência da informação, gestores de unidades de informação, bibliotecários e afins.